Que tem três políticos no Brasil que eu aprendi a gostar de graça, mesmo quando eles falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, o outro era o Riquião, que o Riquião era muito turrão, falava muito mal do PT, às vezes ofendia o PT. E o outro é o Ciro Gomes. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós, sabe, almoçamos junto, bebemos junto, jogamos bola junto. Ou seja, o Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta. Eu acho que todos nós, quando estamos disputando a eleição, às vezes nós fazemos tipo, às vezes nós viramos artistas, às vezes a gente faz coisas que a gente não faz na vida normal. Então, eu acho que o PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram. vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil.